Com os nossos colegas nas escolas, tenho com certeza perspetivas muito interessantes para nós hoje aqui as termos em conta e a reforçarmos a nossa convicção nesta luta. Por vezes é difícil mês após mês, ano após ano, nós falarmos de um conjunto de preocupações que se repetem, mas não podemos animar. As questões que de facto foram colocadas pelos meus colegas, pelo José Costa, pelo Francisco, não são novas, como não é novo o ministro na equipa ministerial. Já vai no seu sétimo ano e, portanto, é também corresponsável pelos problemas que não foram resolvidos. Ele tem tido um discurso um pouco de campeão do diálogo social e aquilo que nós estamos aqui para dizer é que o ano letivo está a chegar ao final. O Sr. Ministro da Educação já é ministro há três meses. Estamos a terminar o ano letivo. É a altura de se realizar uma reunião, uma reunião que tem que ser ainda no mês de julho, que não só se avalie o que está para trás, o que foi este ano, um ano que continuou a ser um ano atípico, que se avalie também o ponto de situação relativamente a alguns dos assuntos que mais têm estado na origem da falta de professores e, claramente, que não são as baixas médicas, ainda que se compreenda que numa profissão onde o número de pessoas com mais de 60 anos aumentou muito, haja mais doentes, mas não é essa a motivo principal. E se o Ministério da Educação esgotar em aspectos deste tipo o problema da falta de professores, ele não está a ir àquela que é a questão de fundo. E a questão de fundo é a desvalorização da profissão docente, que leva muitos dos jovens professores a abandoná-la e leva muitos jovens adolescentes ao terminarem o secundário a não a procurar. E, portanto, não é com medidas avulsas e remendos que se resolve o problema da falta de professores e, de uma vez por todas, é preciso perceber que os professores fazem falta às escolas, porque a sociedade é toda ela construída pelos professores. Nós ontem estávamos em reunião e era o que se dizia, não há hospitais, não há saúde sem médicos, sem enfermeiros, mas não há médicos e enfermeiros sem professores. Não há comunicação social de qualidade sem jornalistas qualificados, mas não há jornalistas sem professores. Não há projetos de arquitetura sem bons arquitetos, não há arquitetos sem professores. E poderia agora continuar a dizer todas as profissões que existem no mundo que, de facto, para se chegar a elas, é preciso haver professores e professores qualificados. Na quarta-feira, o Ministro da Educação, propriamente, ele encontrou um conjunto de medidas para o governo que vai se aplicar, ou vai se aplicar, disse também que a partir de setembro ia começar a aprender com os sindicatos. Na vossa perspectiva, setembro já é tarde? Não, não é só tarde. É que algumas dessas medidas até são duvidosas naquela que é a sua eficácia. Por exemplo, utilizar os professores que estão com doenças incapacitantes, impedindo-se de se deslocarem para escolas onde possam exercer a profissão, porque estão perto dos locais de tratamento ou das áreas de residência, significa para muitos remetê-los para a baixa médica. E, portanto, são medidas que não vão resolver aquele problema. E, por isso, neste momento, o Ministério da Educação, mesmo outras medidas, por exemplo, como a lembrar, que o Sr. Ministro anunciou, a possibilidade de completar os horários incompletos nas regiões de Lisboa, Valdotejo e Algarve, onde faltam mais. Pois pode resolver o problema aí. Mas, como estamos a falar de uma manta que é curta, corremos o risco de, ao puxar a manta para tapar o problema da falta de professores aqui, e deixando as outras regiões com os horários incompletos, de passarem a faltar nas outras regiões, porque os colegas virão, nomeadamente os colegas contratados, tentar, com horários completos, e legitimamente o farão, tentar chegar à vinculação. Portanto, estas são sempre medidas, são medidas avulsas, que se façam aqui, se façam a 4, se façam hoje, mas não se façam amanhã. E o Ministério da Educação tem que ter uma política, uma estratégia que não tem, ou pelo menos que não se conhece, e, portanto, tem que discutir também com os sindicatos. E, por isso, nós hoje estamos aqui, iremos dizer que um dos aspectos principais, ou dois aspectos principais, é a questão da precariedade. É a questão da carreira. Como se sabe, saíram as listas definitivas, agora, de professores para a contratação. A idade média dos professores contratados é de 42 anos de idade. Portanto, estamos a falar de pessoas que já tiraram os cursos há 20 anos, e que há 20 anos que andam em contratos a prazos anuais, e é isto que também afasta muita gente da profissão. E depois a carreira, quer dizer, como se disse aqui, um professor há 17 anos atrás, em 2005, com 26 anos de serviço, estava no topo da carreira, e hoje, com os mesmos 26 anos, está no quarto escalão a lutar por uma vaga para o quinto escalão, com menos de cerca de 1.100 euros. É evidente que as pessoas fogem da profissão. E, portanto, as questões da precariedade, as questões da carreira, as questões da aposentação e as condições de trabalho também, são fundamentais para manter aqueles que estão e para atrair outros. O Sr. Ministro da Educação, quem tem ouvido as suas declarações, passa sempre ao lado disso, passa sempre ao lado dos problemas dos professores, e se assim for, ele não vai resolver o problema. E é isso que nós queremos que aconteça. Que o Sr. Ministro se sente, ouça, não tem que fazer o que nós dizemos, evidentemente, mas tem que, pelo menos, saber ouvir. E, a partir desse momento, saber dialogar, saber negociar, e saber encontrar soluções para os problemas. Sou pena que, um dia destes, a nossa profissão estar completamente descaracterizada, desprofissionalizada, e nós passarmos a ter uma educação com menor qualidade. A luta continua, os professores estão na rua. A luta continua, os professores estão na rua. A luta continua! Valorizar a profissão, estimar os que cá estão! Valorizar a profissão! Valorizar a profissão! Valorizar a profissão! Estimar os que cá estão! Vota a proteção e a pistola! Valoriza a produção! Valoriza a produção, vestirem o chichão! Valoriza a produção, vestirem o chichão! Valoriza a produção!